Na última semana em Ibarama aconteceu mais uma edição do evento Saberes, Sabores e Sementes Crioulas que neste ano congregou o nono seminário regional dos Guardiões Mirins, o nono seminário da agrobiodiversidade crioula o trigésimo terceiro seminário de alternativas à cultura do fumo, a nona feira da economia popular solidária a feira do produtor rural e o vigésimo segundo dia de troca de sementes crioulas Com a retomada do evento, com a programação completa, os destaques desta edição foram a agrobiodiversidade de sementes crioulas, mudas e tubérculos, a feira da agricultura familiar e a realização de seminários, palestras e relatos de experiências Segundo os organizadores, a comercialização de sementes, produtos coloniais, artesanato e alimentação movimentou mais de 60 mil reais O evento foi uma promoção da Associação dos Guardiões das Sementes Crioulas Emater RS Ascar, Prefeitura de Ibarama, Paróquia São Paulo Apóstolo, Caritas, Embrapa, Kappa e UFSM E contou ainda com a colaboração da Fubra, Sicredi e Cresol Não há, não há noite mais azul Música Música Amém.